E agora, Leandro, eu quero te fazer uma provocação em relação à China. O que você acha, por exemplo, dentro do que você tem observado no mercado lá fora? É interessante manter um percentual na carteira? É bolsa chinesa? É renda fixa? O que você observa desse mercado? Bom, tem aí dois corações em relação a isso. Porque, por um lado, a China é super relevante para a economia global. É o maior player em termos de exportação e importação hoje. Uma boa parte do que é produzido no mundo é produzido na China. Então, é difícil você fechar os olhos para a China como investidor. Mas, por outro lado, na China a gente anda num campo minado. Porque o que nós passamos nos últimos dois, três anos foi uma destruição completa de confiança nas autoridades chinesas. Porque a gente teve aí uma série de intervenções no mercado. Eu não estou falando aqui nem na questão da pandemia, mas intervenções nas grandes empresas chinesas que destruíram o valor. A maior empresa chinesa, que é meio que a Amazon chinesa, que é a Alibaba, perdeu aí 70, 80% do seu valor. Por quê? Porque o governo chinês resolveu intervir na empresa e várias outras empresas intervir em setores inteiros. Nós tivemos um setor de tutoria online com grandes empresas negociadas em Nova York e, da noite para o dia, perdeu praticamente todo o seu valor. Porque o governo chinês, que é uma ditadura, que é um governo comunista, achou que não podia mais essas empresas mirarem o lucro. E que isso estava gerando uma certa concorrência desleal entre os estudantes, entre aqueles que tinham dinheiro para comprar, são eles que tinham dinheiro para comprar uma tutoria online, e aqueles que não tinham. Então, uma lógica que não é uma lógica de mercado. Então, você fica assim, poxa, eu preciso ter uma exposição em China, mas, ao mesmo tempo, você tem essas caneladas aí das autoridades chinesas no mercado. E a gente sabe que a China cresceu muito por conta de uma alavancagem que eu não sei até quanto tempo poderá ser mantida. Inclusive, eu acho que um dos grandes fatores de risco que pouca gente fala para alguma crise global mais séria, além dos riscos geopolíticos que a gente está observando, na Rússia, Ucrânia, enfim, até a questão de Taiwan, que envolve China, envolve uma eventual crise mais aguda na China. Porque, para mim, é uma coisa que não faz muito sentido você ter a base monetária chinesa, se a gente for levar em consideração reservas, diminuindo aí 60%, 70% nos últimos anos, e o câmbio se mantendo mais ou menos igual. Tem alguma coisa errada aí. Então, eu vejo com bastante preocupação China. Mas, dito isso, eu mantenho, sim, alguma exposição em China, porque eu acho que a gente tem que ter alguma diversificação em China, mas eu diminuí essa exposição nos últimos tempos justamente por essa falta de confiança produzida pela postura das autoridades chinesas nos últimos anos. Inclusive, o mercado deu um pulo para cima novamente, quando novamente o governo chinês está sinalizando que vai parar essa busca por regulamentação da tecnologia na China. Agora já acabou o processo de correção, como o Partido Comunista Chinês coloca, e que agora as coisas vão ser mais previsíveis. Estou prometendo aí tratar o mercado melhor. Mas, eu acredito vendo. O que aconteceu nos últimos anos foi extraordinário. E é algo impressionante, porque o Ocidente imaginava que com o mercado chinês crescendo, a economia chinês crescendo, as pessoas chegando a um nível mais de classe média, milhões e milhões de pessoas chegando na classe média, um verdadeiro milagre do capitalismo, mais um, haveria uma certa distensão política, uma certa abertura política na China. E desde que o Xi Jinping chegou ao poder, a gente está vendo um processo contrário. E eu acho que isso vai acabar limitando o próprio crescimento chinês. Porque a gente sabe que, em um determinado momento, se você, ao invés de ter mais abertura política para as pessoas serem mais livres, e de forma institucional também, você ter mais segurança, você ter um processo contrário, isso vai, já está, na verdade, prejudicando o próprio crescimento chinês. Então, eu tenho muitas preocupações em relação à China, mas tenho alguma coisa por conta do tamanho do país. Mas eu sou bem cético em relação à China. E aí, pessoal? Estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Legenda Adriana Zanotto